Vamos para a questão 54 do Enem 2006. Um mater artesã confecciona dois diferentes tipos de velas ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 cm x 10 cm, conforme ilustra as figuras abaixo. Unindo os dois lados opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela tipo 1 em relação ao custo da vela tipo 2 será. Vamos ter que calcular o volume de cada uma. Então, tem que ter o raio. Não dá para ter o raio aqui, mas vendo ela aberta aqui, nessa circunferência de cima. Então, isso aqui é o comprimento da circunferência. Então, vamos ver primeiro na 1. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Então, no caso aqui é 20, que é igual a 2π vezes r. Logo, r é 20 dividido por 2π, que vai ser 10 sobre π. Tá? Na vela 2, a gente tem a mesma coisa. Vou copiar a fórmula, não. Vai ser 10, que é igual a 2πr. Então, r é igual a 10 dividido por 2. 5 dividido por π. Agora, vamos calcular os volumes. Volume 1. O volume é π vezes r² vezes h, volume do cilindro. Então, jogando, é π vezes 10 sobre π. 10 sobre π ao quadrado, vezes a altura aqui, é 10. Então, vai ser 100 vezes 10, 1000. π sobre π ao quadrado, vai dar π. Simplificado. Vamos ver o volume da segunda. Aqui é 5 sobre π. Então, vai ser π vezes 5 sobre π. A altura aqui é 20 ao quadrado, vezes 20. Que vai dar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes, dá 20, 500. 500 sobre π. E aí, agora, nós vamos dividir. Volume 1 dividido por volume 2. Então, você vai ter 1000π dividido por 500π. O π simplifica, 1000 dividido por 500 é 2. Isso significa que V1 é igual a 2 vezes V2. Então, V1 é igual a 2 vezes V2. Então, o custo da vela tipo 1, em relação ao custo da vela tipo 2, ela tem o dobro do volume. Vai ser o dobro. Aí, ó. Dobro. Tranquilo? Então, está aí toda a resolução para vocês confirmarem. Está muito boa a questão, hein? Parabéns aí. Vamos para a próxima.